É com muito orgulho que subo a esta tribuna para falar do meu partido PSB, do qual tenho orgulho da sua história, da sua trajetória, de sua luta e de conquistas por um país mais igual, por um país mais equilibrado e por um país mais justo. Eu subo a esta tribuna não só para falar, meus eleitores, falo em nome do meu partido. O sentimento que domina todos nós do PSB, de Jacareí, é de muita alegria em poder estar aqui representando e participando nesta Casa de Leis da segunda sessão ordinária de 2017. E poder, a partir desta data, estar representando os interesses e os direitos da nossa população jacariense, com transparência, objetividade e compromisso. O PSB se fará representar com muita dignidade por amor a Jacareí e também aos animais. Obrigada.